Você já parou pra pensar no que cê me pediu Será que isso que eu tô sentindo você já sentiu Como se fosse fácil adaptar minha vida faltando um pedaço E da noite pro dia, da cama cheia pra cama vazia E se tivesse como cê beijar sua própria boca E aí cê ia me entender Só ia sentir um pouco dessa coisa louca Se você fizesse amor com você E se tivesse como cê beijar sua própria boca E aí cê ia me entender Só ia sentir um pouco dessa coisa louca Se você fizesse amor com você Aí cê ia ver, aí cê ia ver O tanto que é difícil eu te esquecer Aí cê ia ver, aí cê ia ver O tanto que é difícil eu te esquecer Vai, vai! E você já parou pra pensar no que cê me pediu Será que isso que eu tô sentindo você já sentiu Como se fosse fácil adaptar minha vida faltando um pedaço E da noite pro dia, da cama cheia pra cama vazia E se tivesse como cê beijar sua própria boca E aí cê ia me entender Só ia sentir um pouco dessa coisa louca Se você fizesse amor com você E se tivesse como cê beijar sua própria boca E aí cê ia me entender Só ia sentir um pouco dessa coisa louca Se você fizesse amor com você E se tivesse como cê beijar sua própria boca E aí cê ia me entender E aí cê ia me entender Só ia sentir um pouco dessa coisa louca E aí cê ia ver, aí cê ia ver O tanto que é difícil eu te esquecer E aí cê ia ver, aí cê ia ver E aí cê ia ver, aí cê ia ver O tanto que é difícil eu te esquecer